Bom, jovens, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tec. Jovens, aqui tá fazendo um frio, vocês não têm ideia, vocês não têm noção, tá? Então, eu tô aqui todo agasalhado, tá? Mas é porque eu também acabei de acordar. E vamos lá, tem uma galera me perguntando, mas não é me perguntando, não é pra me falar sobre o kernel SU, pra me mostrar a instalação, tá? E pra essas pessoas eu já vou avisar de cara, eu não vou mostrar a instalação. Não, moço, moço! Se vocês quiserem sair do vídeo, é todo o direito de vocês, então eu já tô falando isso no início, tá? Eu vou falar um pouco sobre o kernel SU e como ele é promissor, tá? Eu é muito promissor, mas ainda está no início e eu vou explicar um pouco sobre como o kernel SU vai funcionar, tá? Então, antes de mais nada, desce aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. E vamos lá. Esse aqui é um vídeo, jovens, que eu sei que vai ter gente que vai xingar, vai falar assim, Ah, você não sabe de nada. Mas eu vou falar, pra essas pessoas que vão falar isso, jovens, eu vou deixar a página do Guilt aí na descrição, do GitHub. Vai lá e dá uma olhada. Se você não quer, ah, o sininho não sabe de nada, beleza, vai lá e lê. Eu vou passar pra vocês o que eu entendi, tá? Então, vamos lá. Eu dei uma estudada sobre o kernel SU ontem e hoje, tá? De manhã, que sim, que eu acordei, tomando um café, tava vendo, inclusive eu vi um vídeo do Vegadata. O cara é muito bom, cara. Recomendo muito. Quem não é inscrito no canal do Vegadata, vai lá, se inscreve. E ele explicou sobre o kernel SU, tá? E a conclusão que ele chegou foi exatamente a mesma que eu cheguei. O que acontece? Pra começo de conversa, você precisa de um kernel modificado pra instalação do kernel SU. Jovens, eu vou te falar a verdade. Eu nem achei instalação do kernel SU pros aparelhos que eu tenho. Pro Poco F3 e pro Xiaomi 12T Pro. Não achei, tá? Não achei. Primeiramente, pra você entender como o kernel SU funciona, vamos tentar entender como é que o Magisk funciona, tá? O Magisk, ele é um arquivo de boot, tá? Ele instala no boot, ele substitui o boot do aparelho, certo? Pra que quando você inicia o aparelho, o Magisk vem junto, tá? Então, o Magisk, ele serve pra isso. Ele serve pra... Ele boota junto com o sistema do aparelho. Ponto. Então, o Magisk funciona assim. O Magisk funciona quando você boota o aparelho, e aí ele vem junto e vida que segue, tá? Então, é assim que funciona o Magisk. O kernel SU, o próprio nome dele já diz, Ele vai ser no kernel. E por que que eu falo que ele é extremamente promissor? Eu falo que ele é extremamente promissor por quê? Porque como ele vai vir no kernel, você vai poder escolher quais aplicativos acenderão ao root. Ou seja, manualmente, você vai escolher quais aplicativos o root vai entrar. Ao contrário do Magisk, que é boot, tá? E que automaticamente todo o sistema é comprometido por ele, o kernel SU, você vai poder escolher o que você quer que funcione, e o que você quer que não funcione, tá? Com isso, acaba de vez com essa questão de esconder app do Magisk, aplicativos de banco, NFC e o caralho A4. Só que a instalação do kernel SU não é tão simples e não é tão dinâmica quanto a do Magisk. Ele precisa ser instalado junto com o kernel modificado. E instalação de kernel no Android, jovens? Não é só passar... Ah, vou pegar o kernel, vou passar via TWRP e vida que segue. Não. O kernel SU é incorporado no outro kernel através de comandos no PC. Pelo menos foi o que eu vi, tá? Tá lá no GitHub, como eu tô dizendo. O link do GitHub tá aí na descrição. Acredita em mim não, vai lá e vê. E aí, você tem que modificar o kernel com o kernel SU, e rodar. Só que é o seguinte, sistemas como MIUI, ONEUI e tals, pra kernels modificados, eles são meio complicados. Geralmente, para de funcionar algumas coisas, ou às vezes, funcionam outras. Tem kernels que funcionam muito bem, mas aí a gente não sabe se eles têm suporte ao kernel SU. Porque é o seguinte, jovens, o kernel SU tá bem no início. Então, ele não é suportado por todos ainda, por todos os kernels ainda. Eu acredito que os caras vão fazer suportar até pra kernel original. E aí, meu filho, aí acabou. Ou seja, seria um substituto pro Magisk? Você acha que seria? Vai ter uma questão que o Vegadata levantou lá. Eu acho que não. Porque, que nem ele falou, tem módulos do Magisk que funcionam no kernel SU. Mas tem módulos do Magisk que avacalham totalmente o kernel SU. Então, ele ainda tá bem no início, tá? Ah, Ciro, eu queria instalar o kernel SU pra testar e tals. Ô, jovens, eu não animei. Tô falando pra vocês bem verdade. Eu não animei. Não animei tentar modificar kernel pra poder instalar o SU e tals, não sei o quê. Porque eu, particularmente, não animei. É, 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 parada chata. Ah, Ciro, eu fiz aqui e deu certo. Sensacional, cara. Coloca seu tutorial no YouTube, porque não tem. Eu não tô de zoeira. Não tem tutorial no YouTube ensinando a instalar o kernel SU. A galera só mostra ele instalado. Por que que a galera tá fazendo isso? Ah, Ciro, pra esconder o jogo. Não. Porque é complicado. Porque é complicado. Porque não é fácil. Então, é, eles, todo mundo sabe que tem, tem tutoriais que eu faço aqui, por exemplo. E eu bato na tecla. Esse tutorial é pra esse tal aparelho. E aí a galera, o que é que a galera faz? A galera instala em outro. E mata o aparelho. Todo dia tem uma merda. E quando você mexe com o kernel, o kernel, jovens, deixa eu explicar pra vocês. O kernel é o gerenciador de trabalho do seu smartphone. É como se ele fosse, como é que eu vou explicar? O encarregado de produção. Tudo que o sistema exige, passa pelo kernel pra ir pro hardware, pro hardware da resposta, pro kernel devolver. Então, o kernel é tipo, pra ser, assim, direto, o kernel é um garoto de recado, tá? Então, eu já falei, eu fiz um vídeo aqui explicando o que tem tudo dentro de uma ROM. O vídeo vai estar aqui no card, aqui, pra quem quiser ir lá ver, tá? Então, jovens, então é isso, tá? O kernel SU é extremamente promissor. E ele trabalha dentro do kernel, ao contrário do Magisk, que trabalha no boot. Isso aí é sensacional, tá? Só que o que acontece? Não é em qualquer smartphone, não é em qualquer kernel que ele funciona, tá? Ele necessita de um kernel modificado. Ele não é um kernel específico. Ele é uma extensão para um kernel modificado. Pelo que eu entendi, ele não tem acesso a todos os módulos. Ele não é universal, como o Magisk. O Magisk, jovens, ele é universal. Pessoal, muita gente tá vendo o kernel SU como uma possibilidade de instalação de root em aparelhos com MediaTek que não tem suporte até WRP e não instalam via Magisk, tá? Mesmo com o Magisk Boot. Só que o que acontece, jovens? Ainda vocês continuam no mesmo problema. Por quê? Porque o kernel SU, ele necessita de um kernel modificado. Então, você tem que instalar um kernel modificado compatível com o seu aparelho, compatível com o sistema que você tá usando pra poder inserir nesse kernel modificado o kernel SU pra poder funcionar o root no seu aparelho. Então, pensa. De todo jeito, você precisa de um kernel que alguém modificou ou você mesmo modifique. Eu não sei modificar kernel. Eu nem passo perto de saber como é que isso funciona pra ter o kernel SU. Então, infelizmente, o kernel SU não é pra todo mundo, tá? E ele é muito promissor. Eu espero muito, cara, que o kernel SU se torne um arquivo flecheável, tá? Assim como o Magisk, que fique universal. Por quê? A questão dele de você poder selecionar apenas o que você quer root ao invés de pedir o acesso e tal. Não, eu quero que esse aplicativo trabalhe com root. Eu quero que esse aplicativo trabalhe com root. Cara, isso vai ser sensacional para os usuários da comunidade que gosta de root, que gosta de modificação. E isso vai ser absurdamente sensacional. Só que pra isso ele precisa ser universal. Coisa que ele não é, tá? Bom, Józio, então é isso. Vamos aguardar que os desenvolvedores do kernel SU consigam transformar ele num kernel universal pra ele funcionar 100% em todos os aparelhos. porque realmente ele é muito promissor, tá? E ele não é um substituto pro Magisk. Cada um com a sua proposta, cada um com o seu estilo. E eu acho que dá pra usar os dois tranquilo. Beleza? Então é isso aí. Quem gostou, dá o like, inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fique com Deus e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho